Nessa quinta-feira o Jornal do Meio Dia vai estar ao vivo, direto de Pirinópolis. O que está sendo feito para recuperar a parte histórica, destruída pelas enchentes? Como estão os moradores e os turistas depois da inundação? Cenas tristes de uma das mais belas cidades do estado. Problemas também em Trindade e em Aparecida de Goiânia. A falta de ação do poder público e as fortes chuvas estão castigando os moradores. Os detalhes você confere aqui no Jornal do Meio Dia. Não perca!